E a cabeça, capacecha, linda, hein? Vamos mais ali adiante, vamos ver. As motocas já estão se posicionando. Boa tarde, meninas, meninos e outros. Tudo bem com vocês? Com a gente, tudo ótimo. São quase uma hora da tarde, uma e dez da tarde, na verdade, já. Estamos indo até o parque da cidade aqui em Macaé, onde está acontecendo a partir de hoje, 20 de novembro, até domingo, dia 23, em Macaé, em duas e três rodas. Encontro aqui de motociclistas na cidade. Vamos até o local onde está acontecendo o evento. Não para ficar lá agora, só vai dar uma passada para ver como é que está a montagem lá. O pessoal já estava concluindo a montagem ontem à noite. Vamos ver como é que ficou lá na exposição do palco. Vou mostrar aí para vocês. E aí, a noite, eu volto para lá, ou agora no finalzinho da tarde. Vamos ver. Ainda não sei qual hora que eu venho para cá hoje. Vamos ver como é que está o movimento lá. Como hoje é feriado aqui no Rio de Janeiro, já deve ter muita gente de moto. O pessoal deve ter aproveitado aí e vindo logo cedo para cá. Vamos ver, já estamos chegando, é aqui pertinho. Logo aqui a gente já vai ver um dos palcos. Já está aí um palco. Vamos dar uma volta. Está meio devagar. Ano passado, a entrada era ali à esquerda. Mas ali é contramão. E não é porque é encontro de motos que vai virar bagunça. Então, vamos pelo caminho correto. Vou filmar aqui com vocês até a gente chegar ali no evento. Depois eu dou uma parada e a gente vê como é que vai ficar. Entrar aqui. Vamos ver como é que se tem alguma entrada aqui. Já tem um palco lá. Acho que vai ter só esse palco, hein. Porque tinha um palco aqui ano passado. E tinha um pequeno para lá. Vai ter uma área ali de alimentação. E aí vamos entrar lá. Vamos ver como é que está a infraestrutura aí do evento para vocês saberem. Quem puder vir no evento, recomendo a programação. Vou aproveitar e vou colocar também a programação na fanpage. Estou andando aqui em uma área de treinamento de autoescola. Vamos ver. Depois que a autoescola vem na contramão. É uma festa. Nossa, ontem eu passei e tinha um cara. Passei por aqui, tinha um cara atravessando a rua. Ele atravessou, ficou no passeio de carro do lado dele. Acho que ele era do Abutres. Estava na equipe de suporte aí do Abutres. Rapaziada. Uma cara de mal. Típico Abutre. Gente, o pessoal não tem ninguém ainda aqui. Só está mesmo a montagem. Vamos ver para onde a gente se dirige com a moto. Acho que dá para entrar ali. Ano passado eu entrei aqui. Vai lá, valeu. Achei que o cara fosse reto. Pôs na saída e ele ia para o lado ainda. Foi mal. E aí galera, essa aqui vai ser a área onde o evento vai acontecer. Já tem ali umas barracas, alguns pneus à venda. Aqui já tem uns barraquinhos. Dá para passar um caminhão ali, né? É isso. Vamos mais ali adiante. Vamos ver se a gente tem alguma coisa já aqui. Aí o pessoal está chegando, né? Montando aí as... As barracas. Ah, uma raiabusa. Linda. Linda. Estou soldando lá. Aí já tem um... Uma turma aí... Cabeça. Capacete. Linda, hein? Vamos mais ali adiante. Vamos ver. As motocas já estão se posicionando. Aqui temos três ciclos. Tanto é que o evento é uma caia em duas e três rodas. Ainda estão fazendo aí as... As montagens, né? Vamos até... Vamos ver até onde a gente consegue ir. Ficar atento aqui nessas... Burequeiras. Vamos ver se a gente consegue ir até mais ali à frente. Aí a gente... Letorna. Então nós temos aí um... Um posto da polícia. O evento é muito... Muito bem organizado, galera. Aqui dá pra vocês verem lá, ó. Onde está o palco, ó. Isso aí. Essa área aqui, ó. Onde fica montada a praça de alimentação. Pelo menos era essa configuração que estava no passado. Aqui era a praça de alimentação. É isso aí. Tá começando. Tá cedo, né? Hoje é o... Primeiro dia aí da... Da programação do evento. Ainda... Pô, será que dá pra ir ali com a moto? Dá, né? Se o cara foi com o carro... Então a gente vai de moto. Eu não sei pra onde vai sair, mas vamos lá. Vou mostrar ali pra vocês. Vamos ver como é que está aqui essa... Ah, dá pra vir pra cá, ó. Aí. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como é que está a área. É isso aí, ó. Aqui é a área de... Alimentação mesmo. Como estava no ano passado. Pessoal já se alimentando. Pessoal da Argentina prestigiando o evento. Motoclube de Rio das Outras, já com uma infraestrutura ali. Muito legal. Aqui o pessoal já dando uma descansada depois daquele almoço. Ali foi por onde nós entramos. Muito bom. Acho que teremos um mega evento de novo. Já deu pra ver que tem uma infraestrutura muito legal aqui. Eu, gato e cão fiel. O pessoal já está ali. O presidente está ali. Muito bom. A galera já fazendo aquele almoço. Muito bom. Show de bola. Vamos nos dirigir para a saída. É isso. Deu pra ver aí, galera. A infraestrutura que está sendo preparada aqui. Logo menos. Um rock'n'roll rolando. Muitas motocas em exibição. Vem muita moto pra cá. O pessoal do Motoclube é... É muito prestigiado pela turma. Oi! É isso aí. Tem área pra criança se distrair. É um evento muito família. Não tem... Não tem problema. Se tiver na região aí e quiser vir com seus filhos. Não há problema nenhum. Muito bom. Gostou? Está bem... Está legal, né? Não. Então o pessoal está montando as coisas. Não vou ficar... Vai ficar show. Oi? Vai ficar show. Vai. É isso aí. É bem organizado. Bem no banco. É muito bom. É. Legal. Acho que eu vou desligar o vídeo por aqui. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.